Saúde e segurança foram dois temas que ganharam espaço nos debates da Câmara Municipal nessa segunda-feira. O vereador Arini Cavalcante, que integra a Comissão de Saúde juntamente com o vereador Ricardo Rodrigues, leu um relatório com ações da Câmara Municipal no enfrentamento à Covid-19. Nós nos reunimos, conversamos, visitamos primeiramente o comércio, as maiores empresas do nosso município, e debatemos, e com o apoio da sua casa, com o apoio do senhor como presidente, fizemos uma audiência pública e nisso a gente constituiu um relatório. Esse relatório foi enviado para a Prefeitura Municipal e dentro das medidas que foram recomendadas, algumas delas vieram no decreto que o nosso perfeito veio a publicar. A vereadora Cíntia Lucena e o vereador professor Chiquinho corrigiram o vereador Daniel Barros e destacaram que os atendimentos antes realizados no Hospital de Campanha Centro Médico agora foram transferidos para o anexo do Complexo Hospitalar Gentil Filho, onde funcionaria a Unacom, tudo em diálogo com o Ministério Público e a Justiça. O local é amplo e atende todas as especificações e os serviços estão em pleno funcionamento. E quero só responder também aqui a fala do vereador Daniel. Hoje mesmo, vereador, eu estive no Hospital Geral levando uma pessoa que estava com sintomas de Covid e essa pessoa foi super bem atendida. Foi feito o exame, foi feito a tomografia do tórax e está tendo atendimento normal. O que houve foi uma mudança. A mudança do hospital de combate ao Covid saiu do centro médico e foi para o hospital geral, para aquela parte de trás onde funcionaria o centro oncológico. Foi essa a mudança que houve, mas os atendimentos estão sendo atendimentos normais. Mas outro tema destacado pelos vereadores foi a segurança. Após a morte de José Augusto na manhã desta segunda-feira na Nova Caxias, os vereadores cobraram mais investimento do governo do estado em viaturas e policiais em Caxias, para que a paz social seja estabelecida. Cadê as viaturas? Então, essa aqui é a casa do povo, é a caixa de ressonância, onde tudo tem que ser falado. Mandem viaturas, precisamos de efetivo, precisamos de armamento. Estamos aí brigando com a doença, mas nós temos outra doença pior, que é a criminalidade.